Opa, você está estudando raciocínio lógico para PCDF e quer aprender? Vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós vamos aprender raciocínio lógico para PCDF, Banca Sebrasp, SESP, UNB. Isso mesmo, vou te falar aqueles assuntos que sempre estão presentes nas provas de raciocínio lógico da SESP. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Estamos na Fulia MPP, é muito bom, vamos começar lá. É um prazer tê-lo aqui nesse carnaval, você poderia estar fazendo várias coisas, mas está aqui com a gente e isso é muito importante para a gente. Vamos lá. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas e se utilizem os seguintes símbolos para os conectivos lógicos. Está ali, tá? A proposição, fiscalizar os poderes constituídos, é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia. Pode ser corretamente representada por P&Q. Galera, o que você tem que saber? Essa questão é uma questão de proposição que quer representar na simbologia. O que você precisa saber? Galera, proposição simples é uma declaração que passa uma ideia só, vamos dizer assim. E a proposição composta passa mais de uma. Nesse caso, o que ele passou? Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. E garantir a liberdade de expressão, outro pilar. Ou seja, são duas ideias, não são? Se são duas ideias, é uma proposição composta que tem o conectivo E, que é representado por esse símbolo. Logo, esse item está certo. Choribola? Nosso item está o quê? Muito, mas muito, mas muito certo. Beleza? É isso. Se fosse uma ideia só, por mais que tivesse o E, o SESP conclui que isso é proposição simples. Nesse caso, não. Passaram duas ideias. Beleza? Proposição é uma proposição composta. Pode ser a forma P e Q. O nosso item está certo. Beleza? Vamos lá para a próxima. Começamos aí com o pé direito. Considerando a proposição. Sublinha. Repara que eu vou sempre sublinhando. Isso não é à toa. Isso é o método dos 50. Que só de ler e sublinhar, você já resolve 50% da questão. Vamos lá. Se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Mas, Renato, ele não colocou o E, então, ali. Galera, uma vez que o C apareceu na frente, o E, então, está ali. Choribola? A proposição considerada equivale à proposição. Galera, é uma proposição que ele falou que equivale. Se equivale, ele está dizendo que é equivalente. Equivalente é a parte de equivalências que está lá no seu edital. Tudo bem? E equivalências são duas que vocês têm que saber. A equivalência 1 e a equivalência 2. Está legal? A equivalência 1, galera, ela não tem mudança de conectivo. A única coisa que você faz é nega tudo e inverte. É a única coisa que você se preocupa. A equivalência 2 tem troca de conectivo. Vai para o ou e você usa o Neymar. O que é isso? Nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. É isso. Tudo bem? Mas, Renato, qual das duas eu vou saber? Galera, no C, certo e errado, é muito mais simples. Por quê? Aqui tem um C, então. Ele falou equivale. Vocês já sabem que é um problema de equivalência. Ah, vou usar a 1 ou a 2. Olha para o que ele afirmou. Se Paulo não está sem dinheiro, então, opa, só pode ser a equivalência 1. Acabou. Por que só pode ser a equivalência 1? Porque não teve troca de centão, de conectivo. Então, pode ser a equivalência 1. E como eu resolvo a equivalência 1? Vou colocar aqui a frase para você não errar. Se Paulo não foi ao banco, ao banco, então, ele está sem dinheiro. Então, ele está sem dinheiro. Tudo bem? E aí, como é que eu vou fazer na equivalência 1? Eu vou negar tudo e inverter, ó. Ele está sem dinheiro. Vai vir para frente como? Se Paulo não está sem dinheiro. Então, vou deixar só a tela aqui. Então, nega isso daqui, ó. Opa, calma aí. Vou botar de vermelho também. Então, neguei tudo e inverti. Ele não foi ao banco, vai ficar foi ao banco. Lembrando que o ele tem que ficar atrás, tá? Então, como é que fica o correto? Se Paulo não está sem dinheiro, então, ele foi ao banco. Vamos ver se está escrito isso. Se Paulo não está sem dinheiro, então, ele foi ao banco. Certíssimo. Então, o nosso item está certo. Eu sempre falo que o CESP é muito mais simples para você ver se é equivalência a um ou dois. Por quê? Porque está ali. Está na tua cara. Você já vê. Show de bola? Então, deixa isso muito bem anotado para você não errar. Não erra isso porque é muito importante que você não erre. É uma questão que você vai acertar rapidinho. Tudo bem? Então, bora lá fazer a próxima. Mas, antes, um caso de sucesso. Se você seguir tudo o que nós estamos passando aqui, cara, o teu resultado vai ser o mesmo da Cintia. Não tem mistério. Apenas siga o método. Meus queridos, deixa eu voltar. Vamos. Meus queridos, obrigado pelas aulas. O método de vocês foi o melhor que encontrei enquanto estudava para a minha prova. Foi uma mão na roda. Utilizei os macetes de vocês e consegui gabaritar raciocínio lógico na prova do IBGE da Banca FGV. Nunca pensei que conseguiria aprender de maneira simples e objetiva como aprendi com vocês. Tive pouco tempo para estudar e carregava um bloqueio em matemática e raciocínio lógico. Vocês são top. Nunca deixem de ser como são, com humildade, ajudando tanta gente através do conhecimento. Muito obrigado. Continuo acompanhando vocês mesmo depois da prova. Cíntia, é um prazer ler isso e saber que você gabaritou com o método MPP. Ver a transformação, esse bloqueio saindo. É por isso que nós estamos diariamente levando para o maior número de pessoas possível. E nessa terça-feira de carnaval estamos aqui com você que quer realmente aprender e quer transformar a sua vida. Esse é o nosso combustível. Obrigado, Cíntia. Espero receber mais transformações da sua vida e as aprovações. Show? Espero que o próximo também seja o seu. É simples. Segue o método, tem resultado, não segue, não tem. Qual a garantia de eu estudar pelo método MPP e ter resultado? 50%. Ué, 50%? Sim, porque eu falo da minha parte do Marcão. A nossa parte nós fazemos diariamente da melhor maneira possível dando o nosso sangue. Se você fizer o seu melhor e der o sangue, vai ter resultado. Os outros 50% é você. Você mesmo. Tá? Então, bora lá seguir. Considerando que P seja a proposição sublinhante, se os seres humanos soubessem se comportar, ó, já está na maldade. Aqui tem um então, né? Então, haveria menos conflitos entre os povos. Julio 8 é o seguinte. A negação da proposição P pode ser corretamente expressa pela proposição. Se os seres humanos não soubessem se comportar, aqui tu já sabe que tem um, então, não haveria menos conflitos. Galera, olha só. Negação, problema de negação, porque ele falou de negação do C então. aí você precisa saber a negação do C então. Olha pra cá. Eu venho comigo aprender, se você não sabe. Quem já sabe, aluno do PP já até deu a resposta. A negação do C então, como é que vocês vão fazer sempre, 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 sempre? Negação do C então, vocês vão usar o que nós chamamos de mané. O que é o mané, Renato? Mantém e nega. Muito importante. A da frente, você mantém o que está escrito, a de trás, você nega, mas o mais importante é que o C então sai da jogada e entra o E. Primeira coisa que você tem que fazer é trocar. Se você sabe isso, você mata essa questão em um segundo. Lembrando, se você quer negar o C então, a primeira coisa é tirar ele e trocar pelo E. Na hora de negar, o C então tem que virar E. A proposição que ele falou aqui continua com o C então. Se continua com o C então, o nosso item está errado, porque deve colocar o E. Como ficaria essa negação? Uma vez que você troca pelo E, você mantém a da frente, nega a de trás. Aí ficaria os seres humanos, os seres humanos sabem se comportar e não há menos conflitos entre os povos. É assim que ficaria. Tudo bem? Aí muda aí e tal. Show? Só que só com isso você já mata. Isso é muito poderoso e dá mais do Céssimo. Eles fazem isso direto. O item está errado porque aqui deveria ter o E. Ele continuou com o C então. Pega a visão. Choribolo, não erre nunca mais isso. Só de olhar você já mata. Vamos para a próxima. Ó, a próxima. A numeração das notas de papel moeda de determinado país é constituída por duas das 26 letras. Ó, duas das 26 letras do alfabeto da língua portuguesa. Com ou sem repetição. seguidas de um numeral de nove com nove algarismos arábicos de zero a nove. Com ou sem repetição. Juro o próximo item relativo ao sistema de numeração. Existem mais de 700 formas diferentes de se escolher as duas letras que iniciarão a numeração de uma nota. Aí você, ai meu Deus, olha só, você tem que escolher a primeira letra, tem que escolher a segunda letra. Lembrando que problema que pede no formas para fazer alguma coisa é um problema de análise combinatória. Nesse probleminha, você quer escolher letra e letra. Aí você vai pensar em quantas possibilidades você tem. Para escolher a primeira letra, você tem 26 possibilidades. Por que 26? Porque pode ser qualquer uma das 6. Para escolher a segunda letra, você tem 25. Não, você tem 26. ele não falou nada que são diferentes. Então pode, a letra A pode ser A, por exemplo. Então é 26 vezes 26 que dá 676. Essa é a resposta. Ele afirmou que tinham mais de 700. Tem mais de 700, galera? Não. Então o item está errado. Por que? Ele afirmou que tinham mais de 700 e tem 676. Show de bola? Tranquilo. Zero trauma. Você vai confirmar essa conta aqui? Acho que é isso mesmo. 26 vezes 26. Isso mesmo. 676. Lembrei agora que eu já tinha decorado essa conta. Show de bola? Beleza. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Pessoal, muito bom. Se você quer mais conteúdo aí, meu Instagram está aí. Instagram do Matemais para passar está na descrição. Do Marcão também está aí. E se você quer o método MPP na íntegra, aqui está o curso que você vai ganhar. Organização, clareza e tempo. Organização porque os assuntos estão todos organizados na ordem do método MPP que otimiza o teu tempo. Clareza porque vai ficar bem claro, você vai saber o que tem que fazer e tempo, você vai ganhar tempo. Uma vez que você está organizado, está bem claro o que tem que ser feito, você já está ganhando tempo. E o método MPP vai mostrando para você como ganhar tempo nas questões de prova. É isso. Então, clica aqui embaixo, tem um link, assiste uma aula do curso, vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês, tá bom? E eu estou te aguardando nas aulas do curso. Mensagem, definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização. Cara, define o objetivo, esse é o teu ponto de partida. Eu quero ser PCDF, Renato, define o objetivo. agora, vamos embora para essa realização. E nós estamos juntos aqui com vocês para você chegar lá. Valeu? Galera, muito obrigado, terça de carnaval, um prazer tê-los aqui com a gente, a gente na nossa folia MPP, amanhã tem mais, a folia só acaba amanhã na quarta-feira de cinzas, a nossa folia. Quinta e sexta volta a programação normal de aulas, tudo mais. Vamos embora, que o MPP não para e nós estamos juntos rumo à aprovação. Valeu, galera, um grande beijo, até lá. Tchau.